Em uma atuação quase perfeita na Argentina, deixou o Palmeiras muito perto da final da Copa Libertadores. O Verdão venceu o River Plate por 3 a 0 na noite desta terça-feira, em um jogo que soube administrar a pressão do rival, atacar em momentos-chave, chegar aos gols e deixar a experiente equipe argentina em parafuso. Rony, Luiz Adriano e Vinha fizeram os gols do time de Abel Ferreira, que poderia até ter feito mais após a expulsão de Carrascal, assim como em 1999, um 3 a 0 que pode ser decisivo na busca do Palmeiras por mais um título continental. Rony, Luiz Adriano e Vinha fizeram os gols do time de Abel Ferreira. Rony, Luiz Adriano e Vinha fizeram os gols do time de Abel Ferreira. Rony, Luiz Adriano e Vinha fizeram os gols do time de Abel Ferreira. Rony, Luiz Adriano e Vinha fizeram os gols do time de Abel Ferreira.